Me perguntam qual é a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá a bomboneira Me sentiram Nate Maly, mano, desde a primeira Fiz um pouco de nós, vendei mais camisa que o Riquel Mano, a minha vida é um filme Elke, Thiago E Cadê Ei, ei, ei Contra esse trio Gostaria de convocar Mike Zim Big Mike E Johnny Uh Uh E bagulho doido Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Cola Johnny, cola Thiago, cola Kurt, cola Krauk Vamos, vamos Bora, 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 bora Sinceramente, eu acho muito bonito os caras chegarem juntos Pra união Mas se quiser bater papo, irmão Compre um galeto e convida pra comer no seu barraco Porque aqui dentro, meu irmão Cês tão afim de ver o quê? Só o quê? Tá fraco? Cês tão afim de ver o quê? Só o quê? Pera os mic Som, som Aumenta o mic aqui Aumenta o microfone aqui, Toninho Aumenta o microfone aqui, Toninho Som, som, som Aham, aham Ei, ei Valeu, valeu Som Venham Para aí Para aí Mikezinho, Big Mike e Johnny começam Mikezinho, Big Mike e Johnny Verses Krauk, Candy e Diego Geral, Vamos Pra Cima General, Vamos Pra Cima Geral, Geral Vem, Vem, Geral Vem, Geral Vamos botar o bagulho doido, filho Vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E vem... Vamos rimar aqui na moral Eu mato a Xuxa Meneghel e o cover do pica-pau Ae! Sinceramente desaponta Vermelho, irmão, vai ficar só a sua conta Sabe que eu chego na base, eu vou esculachar o Mikezinho Irmão, eu rimo do começo ao fim Cê tá ligado, meu mano? Por isso que cê tá ligado que eu bolo um filhinho Então decora mais uns 10 anos pra você tentar ganhar de mim Ae! 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 Daqui a 10 anos eu já vou fazer um regime Não vai doer em você, bata em aposentado é crime Sem maldade não se cuida Ninguém precisa te bater, de você a natureza cuida Eu sou o pica-pau, então toma a resposta Pica e pau, as duas coisas que cê gosta Tá ligado? Então joga no meu peito Que você só fala, mas eu faço Aê! Aê! Vou explicar pra você Olha a visão, eu entendi alguém Você falou que o cara te gosta Mas saiu da bomba de quem? Aê! Aê! Você não pode falar nada Você é o vacino, é a do meu trio Foi pro Krauk Você é o alemão Tipo assim, ó Sabe meu mano que nessa queima você se fudeu Você é um lixo Se ele quisesse perder, ele tava no seu Aê! Aê! Você sabe que eu faço a visão Você tá se achando só porque engoliu um tubo, não Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Oi irmão Vou rimando no sapatinho Será que eu vou decorar pro cover do Leozinho? Aê! No emenda Ô Krauk, sai daqui O seu lugar é na fazenda Fala de cover do Leozinho Cala a boca Aê! 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 Você fala de cover do Leozinho Tá ligado, cê só cala a sua boca Sabe que agora eu vou mandando a rima Meu mano, cê sabe que cê tá de cerca Que que você quer falar de mim? Mikezinho, você não é homem Cê só é famoso porque cê tem um grito de guerra com meu nome Sem maldade cê não tem nada a ver com o gosto alheio Falou de pica-pau, aí que ele fez feio Pra sua falta de respeito, mostra o dedo do meio O Krauk é assim, a boca pau, o cu tá cheio Uou, 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 yeah Meu lugar é na fazenda, mas eu faço o free Vou fazer o que na fazenda, se já tem um boi aqui Tá ligado? Então me para, tô rimando Cê não vai roubar meu carro roubado Tô te esperando Aê! 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 Eu sei porque mudou de trio Liga pra Record Porque hoje eu vou matar três boi Pouco de uma vez só Aê! Na moral, sabe que a sua casa cai Você tá aqui, o Kappa tá aqui, o Kandi tá aqui É botar o dinheiro do pai Aê! Levo do começo ao fim Rimo pra vocês Já que os três Tão com medo de mim Aê! 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 Cusão! Não rima a esmo Das batalhas de Tio Johnny Quem é o maior campeão mesmo? Aê! Aê! Cusão! Ombra, papoaz! Vai, Robert! Vai, Robert! Deus abençoe! Vamos lá, vamos lá! Vamos por além de rima, Barulho pro trio do Mike Barulho pro trio Barulho pro trio do Cante A balança estrutura Terminou o palco Segundo round na casa Quem terminou começa Mão pra cima geral Mão pra cima geral Massimo respeito rapaziada Chega na vibe E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Cês querem ver? Sangue Oh Cê tá ligado, mano? Chego te esbancando Trotão contra mim Sem revanche Na moral Chama o Oroge Talvez o seu trio tenha alguma chance Porra Cê tá ligado, meu mano? Não roga no grafite Vou ter certeza da o meio Tipo dinamite Mano, puta que você vai ter um sonamento Você falou que ninguém te encara Só que você é um animal Você copia o Nog, o Nog e o Eminem Se for pra me encarar alguém Traz o original Porque na moral, meu mano Você falou pra chamar o Oroge Pra nós ter chance de vencer Esse eu já bati Esse eu já bati Vamos pro terceiro round E você Oh 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 Sabe que o bagulho é louco, meu mano Cês sabem que agora é vique um tiro de fuzil Cê chamou ele pra individual Só que cê esquece a batalha de trio Então cê pega a visão Cê falou até de mim, você não com a sua Cê quer falar da minha família mais truca Cê sabe, cê dorme na... Aê Isso que é foda Isso que é foda Pega a visão Pega a visão, meu mano Que esse cara vai sentar na vara Falou que o mano lá dorme na rua Boy é assim Dá pra jogar na cara A verdade dói Nesse trio tem um boy Na minha frente tem três boys De novo, de novo Isso é foda Sabe o que é foda? Fala o que é foda, tá ligado Que eu sigo o mano, eu mato sozinho Foda é falar que vai roubar o meu carro E pessoalmente ficar pianinho Tá ligado? Então, olha só É isso que eu falo, pode crer Você é moleque, moleque, moleque Repito até você entender Na moral, mano Eu vou rimando Essa aqui é a levada Como eu fico pianinho Até hoje Você não chamou pra porrada Na moral, mano Você quer falar do meu hype? Chega e se acostuma Se o Guiú não existisse Você não ia ser porra nenhuma Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Quem chamou pra individual Rimas eu planto Pode Para a batalha agora Que o terceiro round eu garanto Pode vir Desce do palanque Até porque não arrega Batalha de rima na aldeia Muito menos mano no tanque Você já colou no tanque Fez uma batalha feia Quando tu cola lá Eu colhei aqui E ganhei a aldeia Você pode ser o maior da aldeia Meu mano Você tem qualidade Mas eu tenho o dobro de título Que tu tem Então tu não faz nem a metade Você tem o dobro, meu mano Cê sabe que agora eu te falo a real Então por que que quando eu colhei no tanque Cê bateu de frente E você tomou um pau Aí Sabe que o bagulho é louco, meu mano Esse que é o bagulho Sabe que agora eu vou fazer na rima, meu mano Cê sabe, truta Com isso eu tenho orgulho Cê tem orgulho do quê? Você só tá fazendo merda Trazer o Diago aqui na aldeia Pra mim é desperdício de verba Ele falou que ninguém toma o carro Deixa o otário aí ter uma chance Toma comigo, cuzão Toma com sua corrente Te bato e sua BF vai pro desmonte Só que não Yeah, 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 yeah Aê, só cuzão Cê acha que a minha vida é alguém Deixa eu te explicar um bagulho na moral Esqueceu que eu fui pro lugar Que você nunca pisou Chamado nacional Tá, então Tá ligado? Tá ligado? A casa cai Abaixa sua bola E respeita o pai Tá bom Você foi pro nacional Mas você não ganhou Tá peitando o campeão inteiro estadual Eu sou verdadeiro E pro nacional e não ganhar É que nem pagar e ganhar um beijo no puteiro E aí É que nem pagar e ganhar um beijo no puteiro É que nem pagar e ganhar um beijo no puteiro E aí? Aqui. Como é que é isso? Abaixaram o som aí, pô? Aumenta o som aí, DJ. Aumenta o som aí, Toninho, das caixas e do microfone. Krauk versus Mike. É isso mesmo? Ou é Johnny Conte? Vamos lá, vamos lá. Krauk e Mike? Bora. Já decidiram, né? Para o ímpar aqui, ó. Para o ímpar aqui, ó. Ó, sem encostar muito, véi. Sem encostar muito, demorou? Sem encostar. Vamos manter a postura de MC? Nenhum de vocês vão chegar até aqui a toa, não. Demorou? Ei, antes de mais nada, eu quero a postura de vocês, demorou? Vão que vão. Valeu, família. Vamos lá, vamos lá. Quem começa? Mike começa. Eu começo. Demorou. Mike versus Krauk, terceiro. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima, geral. Vão pra cima. 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 Essa é a história do anão que te chamava. Essa é a história do anão que te chamava Ele me chamou de boi na rima passada Tavi e Apolo pegou sua ex-namorada No antigo, bate 20 milhões no assolo e você fala comigo Tá ligado tio, que se foda os seus 20 milhões na parada Porque eu lanço no meu canal Se eu derro de divulgar o seu som, não bate nada Tá ligado? Então escuta Eu sigo e tá perdido Pode chorar cuzão Que hoje você tá fudido Só que eu rimo no instrumental Como se eu derro de divulgar Se eu bati 20 milhões no meu canal Aê, a fazenda, na moral Eu sou sagaz Você é mais branco do que o Vitão cantando racionais Foda-se o Vitão Tá ligado que eu sigo Então se assemelhe Você fala assim Porque tá pra ver na sua cara Que você é talarico igual ele Tá ligado? Então, abaixa a sua bola Mano, eu já falei Pode parar no Bright Hoje você toma fatality Atrás de fatality Na moral, mano, eu fazendo freestyle e agora semei Como eu sou talarico, tu era inimigo do Guinho E cobiçava a mulher dele Ei! Na moral, seu Vitão não apronta Ela te deu um fora igual a Luísa Souza Aê, na moral, a vibe não vai cair certo Porque eu tô me sentindo em casa Então vem assim Pô! Uou! 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 Uou Vem, 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 você só sabe relar, só sabe relar, essa aqui é a lista. Krauk quer contato? Vai no urologista. Ixi, tio, ixi, aí, ó, falou de urologista, tá ligado, vou planar seu segredo, só porque você tem 18 e queria fazer o exame de próstata mais cedo, tá ligado? Então, olha só, geral, entendeu? Dois anos sem rio, pai, quando eu colei, cê se fudeu. Na moral, você só tá de recalque, olha o dedo do Tiago, cheiro da bunda do Krauk. Na moral, esse que é o grefe, você não peita a favela, volta pro seu laser de cheiro. Eu não peito a favela, tá ligado, mano, olha só, sem estresse, mas sabe você que eu trampo, e vim de lá, mas você é pico, fala e não conhece, tá ligado? Então é isso, na moral, depois vem e explica pra nós como é passar vergonha em rede nacional. Palmas pra batalha! Meu Deus do céu. Agiripada. Eu te amo. Se você se orgulhar pra mim já é o suficiente, eu te amo, mano. Ae, tia, eu vou agredir teu filho, hein? Vou agredir teu filho, coiê, tia. Bora pra votação, bora pra votação. Bora, fala aqui. Três pra lá e três pra cá, vem. Três pra lá e três pra cá, vem. Vamos pra votação aqui, bonitinho. Jeito que começou. Vem. Barulho pra cima é de Mike. Barulho pra cima é de Krauk. Krauk, Kurt e Diogo finalistas. Palmas pro Big Mike, pro Mikezinho. Certo, mano? E pro Johnny aí, família. Palmas aí pros moços. Palmas pros moços, caralho. Espetáculo, 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 espetáculo. Atenção. Pela, peda, peda. Pela, peda. Pela.